A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Ainda bem que ela falou. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, produção aqui da Boas Novas, no Rio. É muito bom ter a sua companhia, viu? Eu sempre digo isso abrindo o programa, porque é bom mesmo. É bom demais saber que você está sempre pertinho da gente. E eu quero agradecer a todos os contatos que tenho recebido. Quero dizer que eu tenho compartilhado alguns nomes com algumas pessoas para a oração, para caminharmos juntas em oração. E a ideia é essa. Eu oro com você e por você. Eu acredito nisso. Eu não apenas oro por você, porque a minha oração não é preferida de Deus, não. A sua é tão ouvida quanto a minha. Então eu oro com você, porque eu acredito que você tem voz e o seu pai tem ouvidos para acolher essa voz que é a sua. E é um prazer muito grande estar acompanhando, assim, algumas queridas em oração. Eu quero muito que você possa ficar pertinho hoje no Espaço Feminino, nesse tema família. A proposta é uma pergunta. Uma pergunta para as meninas. Psicóloga Paula Emerick, Leia Serpa, que é mãe, avó, mas também estudante de psicologia. Elas vão estar aqui respondendo a questão comigo, pensando comigo, pensando com você, sobre pais que amam, corrigem os filhos? É uma boa pergunta, né? Boa. Tem muita coisa para a gente pensar. Eu já estava aqui com as meninas já papiando e a gente percebeu, assim, alguns aspectos bem legais na condução dessa pergunta, né? Isso, Paula? Isso, será um bom tempo, né? De troca. Como a gente estava conversando antes, que aqui ninguém está com o dedo em rixa, como você disse, né? Querendo estabelecer regras e condutas de acerto, que nós também como mães, você também como avó ainda, estamos experimentando tudo, ainda é uma novidade. não vem com o manual nem para ser mãe, nem para ser pai, nem para ser filho. A gente vai se descobrindo ao longo do caminho. Então, que a gente se descubra aqui todos juntos hoje, né? Sim. E a Leia, você colocou uma coisa muito interessante. Você disse, assim, que você tem uma disposição para enxergar a partir daqueles olhares que você teve em casa, né? A partir da infância, a partir da adolescência. Não foi difícil para você, porque você tinha essa disposição e tem essa disposição, de enxergar muitas vezes pelo lado daquele que é adolescente, daquele que está ali como filho, criança. É como foi dito aqui, Márcia, os pais às vezes se esquecem que foram criança e que foram adolescente. E daí tentam manter um padrão que não, na verdade, não funciona. O filho pergunta, pai, mas você nunca passou por isso? Não. Você nunca tirou nada baixa na escola? Não. Ah, tá. Claro que sim. E isso a gente tem que pensar e se colocar também no lugar do outro. Eu era adolescente e queria tais coisas. Meu filho também quer. Então, como agir, né, nesse evento novo que me apareceu, mas olhando pelo olhar do adolescente? Como é que eu faço isso? Você está vendo só, nosso programinha hoje vai dar pano para a manga, porque é uma pergunta muito legal para pensarmos juntas aqui. Então, como é essa correção? O que significa essa correção? E como é que você entende correção a partir daquilo que você aprendeu nas suas informações familiares? Vamos estar meditando nisso. E também um convite a gente se dar conta mesmo. Peraí, eu estou corrigindo e corrigindo dessa maneira? Isso não pode ser ressignificado? Aperfeiçoado? O que eu chamo de correção aqui é para edificar, inspirar, construir, ou o que eu estou chamando de correção, estou usando de recurso como correção, está afastando meu filho de mim, está isolando meu filho, deixando ele longe, está desmotivando ele, está deixando ele cabisbaixo, entristecido, com a autoestima e a autoconfiança comprometida. Então, hoje a gente vai estar pensando nessa correção da melhor maneira que pudermos aqui no nosso espaço. Agora, no nosso programinha, também tem a presença querida da Dani Peris, querida artesã. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Então, o que nós vamos fazer hoje juntas? Vou fazer um topper para docinho e para cupcake, pensando no Dia dos Pais, que já é semana que vem. Olha, essa menina é rápida. Essa menina é rápida. Ela está pensando no Dia dos Pais. Obrigada, querida, por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Olha, no programa de hoje, eu quero orar com você, continuando nessa semana, a gente está aí andando no Salmo 30, orando a partir dos conteúdos desse Salmo. Nesse versículo de hoje, eu quero orar com você sobre uma mudança de estado. O salmista, ele fala que Deus mudou o estado, a condição dele, de tristeza para alegria. E o salmista, ele fala, e ele dá esse direito a Deus, dessa mudança, dizendo o seguinte, tu mudaste o meu pranto, agora, tu mudaste o meu pranto em dança. Olha que mudança radical. Saiu do pranto para a dança. E ele continua dizendo, e a minha veste, a forma como eu estava, de lamento para uma veste de alegria. e eu quero te convidar a perceber e a olhar para esse texto como uma palavra para você. Você também pode se apropriar dessa palavra e dizer, essa palavra é para mim também. Ela é minha. Eu creio que o meu Deus pode mudar o meu estado nessa hora. um estado lamentável, de tristeza, de pranto para um outro estado. Para um estado de força, de vigor, de ânimo. Porque ele tem esse poder. Ele tem essa autoridade. Então, permita-se agora. Permita-se agora. Crendo, se apropriando da fé em Jesus, no que ele é, no que ele pode. E permita-se viver essa mudança. Eu creio, eu creio, Senhor, que tu pode mudar essa condição. Pode mudar essa condição, esse estado do meu coração. Aí as pessoas vão perguntar, ué, as coisas mudaram? As circunstâncias mudaram? O não virou sim? O que estava fechado se abriu? A geografia do lugar mudou? As pessoas que te maltrataram foram embora? Não. O de fora não mudou nada. Mas mudou aqui dentro, olha. Mudou aqui dentro. E isso significa uma mudança verdadeira. Pode até ser que o lado de fora não mude nada. Mas a paz que guarda o teu coração e o teu entendimento, que é a paz do nosso pai, de Cristo Jesus muda a tua condição agora. Ele pode mudar a tua condição nesse exato momento. Você crê nisso? Você se apropria dizendo, essa palavra é minha. Ela é minha. Ela é pra mim. Ela vai me cobrir, ela vai me alimentar, me nutrir. Você crê nisso? Ora com a gente, então. Pai, no nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós acreditamos nessa mudança de estado que acontece agora no coração da minha amiga. No estado da minha amiga que está, um estado de pranto, de angústia, de tristeza, de ansiedade para um movimento novo, de segurança, de firmeza, de alegria. esse estado, Senhor, de lamento, Senhor, para um estado, Senhor, de quem glorifica o teu nome. Pai, nós te agradecemos porque tudo que existe dentro de nós está agora, Senhor, sendo permitido a ti que haja transformação. Se dentro de nós há dureza de coração, se dentro de nós há um coração obstinado, um coração endurecido pela revolta, pela raiva, pela injustiça, pela indiferença, tu podes mudar o estado do nosso coração agora, se permitirmos, Senhor, e nós estamos te convidando, Jesus, faça isso. Muda, Jesus, muda, porque não queremos adoecer fisicamente, porque o coração está indisposto, Senhor, porque o coração, Senhor, está cheio de ofensas, Pai. Não queremos, Senhor, queremos viver, ter qualidade, Senhor, nessa vida. Queremos, Senhor, estar cheios de ti, da tua alegria, da tua paz, da tua direção, agora no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que haja mudança no nosso coração, para um coração, Senhor, quebrantado. e nós queremos, Senhor, que não há nada mais inteiro do que um coração quebrantado a ti, Jesus. E te agradecemos por essa obra maravilhosa que começa agora no coração da minha amiga. Ela está abrindo o seu coração para ti, Jesus, para mudanças que não precisam ser externas, Senhor, mas estão acontecendo agora. toma o teu lugar, Deus, toma o teu lugar de honra no nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aí, se te perguntarem assim, ué, você está rindo do quê? Ué, você está tão serena por quê? O diagnóstico do exame está aí. A situação problemática, o caos está instalado ao teu redor. Por que você está assim, diferente? Aí, você vai apontar para o teu coração que mudou de estado e vai dizer assim, é, pode não ter mudado nada ao redor, mas dentro de mim tudo mudou agora. E isso não é porque a sua fé é burra. Sua fé não é burra. A sua fé está depositada não na bênção, ela está depositada num Deus que é muito maior do que qualquer situação difícil que possa existir. A situação difícil está lá, mas o nosso Deus é maior do que essa situação. Você crê nisso? Então, vive disso. A gente vai para o intervalo, volta já. No tema família do nosso espaço feminino, seja bem-vinda a bater um papo com a gente sobre a pergunta pais que amam, corrigem os filhos? Com as queridas amigas Paula Emerick, psicóloga, Iléa Serpa, que é mãe, avó e estudante de psicologia também. Teóloga também, né Léa? Também. Léa, ótima. Então, vamos conversar sobre essa pergunta. O amor, o amor corrige? O amor tem essa capacidade? A gente sabe que tem, né? É. Agora, é muito interessante a gente pensar sobre como é que o amor, ele pode se apropriar dessa ferramenta, porque a correção, ela, no nosso português, quando a gente ouve falar da palavra correção, ela soa, soa como algo que nos remete à punição. Isso. Mas aí, quando a gente pede que o amor acompanhe essa ferramenta, a correção, a gente começa a querer pensar nessa atitude, nessa ferramenta de uma outra forma, né Paula? Isso. Se a gente pensar assim o exemplo que o Senhor nos dá na palavra, ele diz que o pai que ama corrige, na relação dele conosco, né? Também nos instrui lá em provérbios a corrigir os filhos, de uma forma no caminho, como a gente falou aqui, aquele que influencia. Então, eu acho que mais do que ser, que é uma outra confusão, né? Coercitivo, aí eu não corrijo, eu constranjo, eu ponho na parede, é eu trazer pra perto, eu fazer o meu filho pensar, né? Não dizer o não pelo não, as respostas que eu tinha quando eu era adolescente, era criança, era, por que eu não posso ir? Não, por que não? ou então, ah, mas vamos fazer isso, todo mundo tá lá, não, mas você não é todo mundo, que não davam uma solução pras minhas ansiedades, pras minhas angústias, praquilo que eu queria de resposta, na verdade, era só uma forma de me coagir mesmo, me constranger, não por não, e eu ficava sem aquela base, foi o que a gente conversou aqui antes, né? Que parece que o pai e a mãe nunca foram adolescentes, de dizer assim, querendo até descobrir o que é que tinha lá de tão, de tão diferente que eu não podia assistir ou fazer parte daquilo. E hoje com os meus filhos, né? Eu tento fazer com que o meu aprendizado como filha tenha um upgrade. Não que eu vá acertar sempre, né? Mas que mesmo melhorar um pouco daquilo que eu recebi. E sabe, Léa, você colocou um negócio também bem legal no primeiro bloco sobre esse lugar, né? que a gente muitas vezes esquece que já viveu, não é? Do ser criança, do ser adolescente. Quando a gente alcança e chega lá naquele lugar de ser pai, de ser mãe, a gente vem com algumas informações que nessa hora são informações que, baseada nos nossos medos, nos nossos receios, e a nossa interação, ela fica dentro dessa base. A gente precisa pensar essa ordem que eu estou dando, essa correção que eu estou fazendo. Que alicerce ele tem? Medo? São as minhas inseguranças colocadas aqui e eu estou produzindo uma forma de corrigir que não está equivocada? É interessante pensar assim, Léa? Sim. E eu acho que a gente tem que pensar o que é amar. Amar, na verdade, é querer bem. E amar com instrução, né? Você disciplinar em amor é você ensinar para o outro ter esse bem, esse bem-estar, né? O bem na vida. Então, se a gente pensar dessa forma, eu amo o meu filho e por isso eu vou ensiná-lo, aí a gente foge daquela coisa do... Da punição. Corrigir da punição que é muito pejorativo, né? Você está ensinando. Hoje, eu como avó, eu tenho uma experiência assim que é mais leve. Eu não tenho que ficar instruindo o tempo inteiro ou corrigindo o tempo inteiro. Eu tenho que só amar. E aí, eu me remeto quando eu fui mãe, né? De crianças. E eu falo, poxa, por que eu não agi assim em momentos parecidos com os meus filhos? Porque eu tinha esse peso. Tinha esse medo de errar. Eu tenho que acertar como mãe. Eu tenho que ser uma boa mãe. Eu tenho que produzir pessoas honestas, dignas, e aquilo vai crescendo e a gente vai ficando com medo. Então, é legal a gente pensar sobre que bases são essas que nos fazem corrigir de uma forma limitada. De uma forma onde o meu medo está muito presente ali naquela hora da correção, Paula. Não tem assim também um pouquinho, vamos... Nós estamos aqui pensando, né? Vamos lá. Não sei se eu vou contribuir, se eu vou piorar. Mas não tem uma sensação assim também de que aquele filho é produto do meu trabalho? E aí, se aquele filho não for muito bem apresentado para os de fora, ele não estiver funcionando muito bem ajustado, o meu trabalho está falido? Ou é só eu que observo isso? Tudo de bom. Que aí a gente acaba punindo, constrangendo, sendo dessa forma mesmo... Pesada. Pesada. Porque, assim, o que vão pensar? Afinal, vão achar que eu que não eduquei. Se ele fizer isso, vão pensar o quê? A preocupação está mais egoísta do que a de próprio... Para promover essa criança. Eu vejo aí um espelhamento. Eu faço o meu filho como se fosse um reflexo meu. E aí, em algum momento, esse meu filho me representa. E aí, o que ele vai dizer com o comportamento dele? O que não vão pensar de mim? O que isso não vai apontar para mim? Que peso, né? E aí, eu entro com exageros, com desequilíbrios, como se aquele filho fosse um troféu. E muitas vezes com raiva. Você disciplina com raiva. Meu Deus, o que vão pensar de mim? Então, você não podia fazer isso. Você não pode repetir esse comportamento. E se as pessoas perceberem isso, esse comportamento inadequado, meu Deus. Às vezes, eu me pego como mãe. Olha aqui, eu estou passando a minha... Estamos, no momento, amigas. Eu pego como mãe, assim, vai receber alguém. Eu falo, meu filho, olha, quando a pessoa chegar, finge que você é educadinho, dá boa noite, vai lá, dá uma mão, abraça o sujeito, dá um beijinho na sujeita, tá bom, meu filho? Aí ele, ai, mãe, não gosto disso, porque não está na natureza dele ser assim. Aí eu olho para aquela resposta, e falo, ai, meu Deus, que coisa mais programada. Isso nos faz colocar os nossos filhos numa situação em que nós os comparamos. Comparamos com as pessoas, outras pessoas. E eu noto isso uma... Eu noto isso, assim, que isso não é... Não é saudável. Não é saudável. Porque nós, de repente, colocamos da seguinte maneira, fulano que é filho de Beltrano não faz isso. Comparações. Isso. E essas comparações, elas projetam esse ser, essa criança, esse adolescente, para um lugar que é deixar de ser ele mesmo. Não é? E deixar de, muitas vezes, ter uma interação singular com aquele pai. Ele fica se imaginando na vida do outro, na vida da outra família. Quer dizer, dentro de casa... E frustrado. Dentro de casa, tem tanta coisa boa que a gente pode trabalhar. Não precisa ser o fulano. Isso. Seja você mesmo. Ou ele, superando ele mesmo, né? Ou ele de ontem, ou de hoje sendo melhor, e ele já projetando ser melhor ainda lá na frente. Outro dia, meu filho estava falando assim, eu quero mudar para aquele colégio, um colégio cristão. Eu falei, então a gente precisa ir lá, visitar o colégio, ver a estrutura, o valor, essas coisas todas. Aí ele, ai mãe, hoje não. Eu falei, não, fica livre. O dia que você quiser e se você quiser. Porque afinal, são os teus planos de ir para fora. O plano é seu, não é meu. E eu só quero poder promover com que os teus planos aconteçam. Se não for isso também, fique lá onde você está. Eu não quero interferir nisso. Porque a gente também tem essa coisa, né? A gente traça. Eu sou só eu. Não. Bem-vinda! Bem-vinda! A gente parece que traça, assim, e eu tenho muito cuidado, assim, eu me freio, eu me vejo, me policiando para não querer projetar no meu filho um futuro que eu imaginei que seria o melhor para ele. Para que ele experimente, para que ele veja que não é aquilo que ele quer, para que aquilo que ele desejou muito ele se frustre e saiba lidar com essa frustração. Mas para isso, você tem que estar muito próximo do teu filho. Sim. Uma vez o meu filho chegou em casa muito triste, muito amuadinho e eu estava mega ocupada na cozinha. E cozinhando ali não podia parar o fogão, coisa de arroz, né? se você para, coisa de zanda. E eu percebi, só que ele chegou, falei, filho, já chegou já. Ele devia estar com 13 anos, por aí assim. E sentado no sofá, sozinho, eu falei, pô, ele não está bem. Eu desliguei todo o fogo e eu fui lá. Falei, filho, o que está acontecendo? E nada. Falei, olha, estou aqui para te ouvir. não, você está ocupada. Eu falei, não estou mais. Agora eu estou ocupada contigo. E ele disse, não, é porque os garotos estão rindo de mim. E dali começou uma conversa, ele estava sofrendo um bullying horrível na escola, porque ele era gordinho. E aquele momento nosso, que eu fiquei ali mais de uma hora ouvindo, aquilo ali foi de um crescimento para ambos. Depois, quando eu voltei para a cozinha, orei e falei, senhor, dá conta dessa comida, porque a coisa já desandou e deu tudo certo. Mas depois ele sentou para comer comigo e disse, mãe, muito obrigado. Eu estava muito mal, mas agora eu estou muito bem. Sabe o que você me aponta com essa sua, com esse trazer, essa história? Me aponta que, como nós, também participamos desse movimento da correção. A correção não é apenas para o filho, porque a correção ela pode ser de ótica, de olhar. Eu podia estar olhando para o meu filho e estar vendo uma coisa, no momento em que ele se abre, que eu paro para escutar, nós temos que aprender a ouvir, a escutar. Então, quando a gente escuta, a gente percebe que em algum momento o nosso olhar também se corrige. Sabe quando você corrige? Isso, muda a perspectiva. Você vai no oftalmologista e ele fica assim, essa lente está boa? Essa aqui está boa? Ele fica corrigindo e ajustando, porque a correção é um ajuste. Isso, muda a perspectiva, porque você vê com o olhar do outro a tal da empatia, né? É. Você sentiu o que o outro está sentindo. Com o filho, então. Nossa, então, quando a gente diz que ama, e principalmente mãe que ama demais, né? Quando a gente diz que ama, tem que estar próximo. Eu acho que o ensinar passa por essa proximidade. Disciplinar é ensinar em todo o tempo. O meu netinho, esses dias, estava passando pela piscina lá em casa e eu deixo ele bem livre. Ele tem um ano e três meses e eu deixo assim bem livre pelo quintal. Ele brinca, ele mexe com o cachorro, ele pula, ele sobe, ele desce. Mas quando ele passa pela piscina, ele faz assim com o dedinho. Ele já sabe porque eu conversei com ele que a piscina faz dodói. Sem o papai e sem a mamãe, a piscina faz dodói. Então, ele já passa assim. Quer dizer, não precisou ficar correndo, não, tem piscina, segura, pega, senta, não, deixa livre. E sabe que, e outra coisa também, eu vou até expandir aqui essa possibilidade, é que muitas vezes a gente fica assim, só no não, só no não, só no não. Faz o seguinte, também tem outra ferramenta aí, você pode corrigir isso também, sabe como? Dando oportunidade, só estou apontando isso aqui que a Lé está trazendo como um exemplo, de fazer junto com a criança aquilo que você tem medo que ela faça sozinha. por exemplo, a piscina, ensina a nadar. E se você puder participar disso, melhor ainda. Melhor ainda. Eu estou usando um exemplo aqui, puxando esse gancho, porque muitas vezes, olha só, a Lady Pires uma vez trouxe aqui uma coisa muito legal que a Gabi, a filha, disse assim, eu quero ir nesse baile. Aí, a Gabi, a Neide disse não, imediatamente, não. E aí, ela disse, peraí, você está falando, a Gabi disse para a Neide, você está falando isso, mas eu quero entender se não, por quê? Por que se não? A Neide querendo corrigir, mas isenta, sabe? Sem estar do lado, né? Porque uma coisa é você fazer pelo seu filho, outra coisa é você fazer com o seu filho. Por ele e com ele, são duas coisas bem distintas. Por ele, se você fizer por ele, você vai estar privando ele de crescer, porque você vai fazer por ele, tirando a autonomia, tirando a responsabilidade da mão do seu filho. Agora, se você fizer com ele, você amadurece com ele. Isso. Você vê do lado dele, você acompanha com ele. Aí, a Neide decidiu orar e entendeu que podia deixá-la ir. Quando a Neide, de novo, teve a Gabi de volta do baile, a Gabi disse para a mãe, mãe, você tinha razão, aquele não é o meu lugar. Você até contou uma história parecida, né, Lé? Isso aconteceu comigo, com o meu filho mais novo, tinha cerca de 15 anos, e ele disse, mãe, hoje meus amigos vão num pagode e eu vou também. E eu disse, não, você não vai. 11 horas da noite, meu marido já dormindo, e ele disse, não, mas eu vou sim. E assim, me desafiando, eu vou. E eu fiquei com medo, eu falei, bom, eu vou dormir e a criatura vai sair. E aí, eu cutuquei meu marido e falei, vamos para o pagode. e ele disse, como assim? Eu falei, não, ele quer ir, nós vamos. Ele falou, só porque ele quer ir, nós vamos? Eu sim. E daí, fomos para o pagode, chegou lá, ele olhou, e eu orando, né, pedindo a Deus que falasse ao coração dele. Ele olhou assim, para o local, muito escuro, ele falou, mãe, vamos embora. E eu disse, você tem certeza? Se quiser, a gente entra aí. ele disse, não, vamos embora. E aí, chegamos em casa, ele foi dormir, e eu muito mais tranquila, porque eu sabia que Deus tinha falado ao coração dele. Voltei agradecendo a Deus, né, no meu íntimo. E quando amanheceu, ele me deu um abraço e disse, mãe, não se preocupe, nunca mais eu vou te pedir para ir em lugares como esse. Eu entendi que não é o meu lugar. E eu, mais uma vez, agradeci a Deus chorando. E hoje ele tem 24 anos e nunca frequentou esses lugares, né, vai à igreja, frequenta outros lugares, mas esse não. Isso é lindo, porque nós não estamos aqui dizendo a você, ah, deixa tudo como está, sabe, não, a gente acredita muito que você tem uma mente capacitada para compreender exatamente o que está sendo dito aqui. Nós não estamos aqui ovacionando a irresponsabilidade, ao deixar livre, a negligência. Não, nós estamos aqui pensando em que como é que nós devemos corrigir e corrigir como realmente pede a palavra correção, né, que é acompanhar, que é fazer esses ajustes com o filho, não pelo filho ou por ele, mas com ele. Mas, Márcia, o amar também passa pelo deixar. E eu acho que esse é o ponto mais difícil. Quando a gente ama, tem um determinado momento que a gente deixa. Com um ano e três meses, eu deixo meu netinho brincar. Ele pode correr por todos os lugares, meu quintal é muito grande, ele pode mexer na planta e pode subir com a minha supervisão. mas aos 12 anos, eu já tenho que deixar ele para a piscina, tendo aprendido a nadar, eu já tenho que soltar mais. Isso é fazer com ele. Isso. Com ele é deixar, porque quando você faz por ele, você evita isso, você tira essa possibilidade. Cerceia. Cerceia, você prende. Não, porque só quem sabe fazer sou eu. Não desenvolve independência. Agora, quando você faz com ele, é esse amor que deixa. Chega o ponto que também não pode mais fazer com ele. Deixar ele tomar decisão sozinha, porque aí já está adolescente, né? Já passou dessa fase do fazer com, ele vai ter que aprender a tomar decisões. Volto a citar o meu filho, ele esses dias abriu uma empresa. E eu perguntei a ele, pediu a opinião do seu pai, do seu irmão mais velho? Ele falou, não. Eu falei, filho, você podia ter feito isso, sim, ótimo, mas talvez de uma forma melhor, porque o teu pai poderia te ajudar. E aí, o pai tem uma empresa que poderia, ele poderia fazer o trabalho pela empresa, em vez de pagar dois contadores e duas taxas e tudo. E aí, esses dias, ele falou, mãe, fechei a empresa. Eu falei, sério? Que é uma empresa só para receber negócios, né? E ele falou, é, conversei com o meu pai e ele disse que eu posso fazer através da empresa dele sem ter um segundo custo. Eu falei, é, filho, você podia ter poupado esse trabalho, mas, por outro lado, você também aprendeu. Sabe o que eu penso? Então, eu deixar fazer. É, mas sabe o que eu penso? Que... É uma reflexão minha, mas eu penso que todos nós é, caminhamos com. Porque, de alguma forma, precisamos uns dos outros. Sim, sim. Não é? É assim, é, caminhar com é ter a certeza de que ai, Paula, você vai estar aqui comigo. Você vai estar do meu lado. Ai, Lé, você está comigo. É caminhar com. É saber, assim, que o filho pode ir, ele vai bater asas, mas ele sabe, assim, ai, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. Eu tenho uma base. Eu tenho uma base, sabe? Eu posso recorrer. Isso. Eu acho isso é com. Isso. Isso é com o filho. Porque é esse movimento que, de alguma forma, gera essa unidade, essa integração, que eu acho tão rica, tão poderosa. Não somos seres sóis. Nós sempre dependemos de outras pessoas. Mas eu tenho visto, às vezes, pessoas que não deixam os filhos fazerem sóis. Não, ele só pode se eu estiver junto. Ele só vai fazer se eu estiver junto. Então, por isso, a minha fala. Sim, sim, sim. Mas entendo perfeitamente. termos o papel de colaborador, mas não produzirmos a codependência, né? Isso, isso. Que são esses filhos aí com 30 e poucos anos, 40 anos. Essa adolescência que não é cala. Que não é cala nunca. Não, eles estão independentes, né? São os seus lugares, com os seus carros, com as suas casas, com o recurso dos pais. Isso. Isso aí dá até um outro programa. Coisa boa demais. Ó, tem coisa de mulher no espaço de hoje. Dá uma olhada. Oi, gente. Eu sou a Ana Adriana, sou designer de interiores e eu estou aqui hoje para dar dicas sobre tecidos. Vamos falar do tecido dos quartos dos filhos. Se a gente tem um rapaz ou uma moça, a gente pode partir de uma mesma base. A base seria o jeans, um tecido jeans, que é uma coisa bem interessante, é neutro e acho que agrada a todos os jovens. Não tem um jovem que não ache o jeans uma coisa bacana. Se é um rapaz, um rapaz, a gente pode utilizar esses tecidos aqui. A gente tem um tecido verde que vai muito bem com jeans. Esse tecido listrado como um porta-travesseiros que é o que liga tudo. Não tem problema em misturar estampas. Quando a gente mistura estampa, o mais interessante é que a gente tenha como ponto de partida ou a cor ou o desenho. Mas, se no caso for uma menina, for uma moça, a gente já tem sempre a moça é sempre um pouquinho mais romântica. A gente já tem esse tecido floral que é bem delicado, ele continua servindo e casando muito bem com jeans. A gente pode colocar uma almofadinha nesse tecido liso e complementar com a listra. Nesse caso, a gente está puxando aqui sempre por esse tom de rosa, esse rosa mais sequinho. faz uma composição bem legal também. Mas, se de tudo isso não agradar, se a pessoa quiser uma coisa muito, muito, muito moderna, gente, não tem como errar. Então, aqui uma estampa bem geométrica, bem colorida, onde tem esse amarelo e tem um quarto com uma pegadinha diferente. bom, fica a minha dica e eu espero que vocês tenham aproveitado, que eu tenha ajudado vocês a deixar a casa mais bonita. Até a próxima! Já, já, depois do intervalo, voltamos, porque a nossa querida Dani, nossa artesã, já está ali prontíssima para hoje ensinar uma coisa bem legal para a gente, o artesanato... Dani, eu esqueci qual é o artesanato, olha, qual é mesmo? É o top, é o top, exatamente. Isso, olha, Deus dá memória para essa apresentadora. Eu volto já! Isso eu não esqueci, não. De volta com o Espaço Feminino, então é isso, nós vamos fazer aqui um momentinho artesanato com o Dani Pires. Dani, é com você, então. Vamos lá. Bom, a gente vai fazer o topperzinho para docinho. Pode ser de vários tamanhos, né? Que pode ser para cupcake também, que eu trouxe esse maiorzinho para doces maiores e cupcakes. Ok. Vamos lá para o topper, então. Bom, então a gente vai precisar de um papel decorado e um papel branco. Eu já trouxe aqui impresso os moldes para a gente poder recortar. Ou você pode cortar também essa base aqui com essa tesoura que tem um recorte em escalope. Ó, tenha paciência com o Super Ferreira porque ele está tentando pegar o melhor take para a minha amiga de casa. Olha esse topper aqui que está com essa aí a nossa molde, né? Esse aqui é o molde. Os contatos da Dani estão no vídeo, ok? Eu vou depois deixar lá na minha fanpage esses moldes para facilitar quem quiser fazer. Aí a gente vai cortando aqui. Eu já devia ter trazido cortado o molde, mas... Agora, é... É aquele negócio, né? Tem gente que tem uma habilidade, né? Eu tenho. Eu tenho, né, tesoura? Olha esse take, esse take duvidoso. Isso é um take totalmente duvidoso. Super Ferreira está duvidando da minha habilidade de cortar. Essa aula na pré-escola eu frequentei, tá bom? Olha aí, ó. Dani, você disse que tem uma tesoura também que ela já tem um... Isso, ela já faz esse... Ó. Esse formato. E você trouxe essa tesoura... Eu vou mostrar como é que funciona. Para cortar o outro papel, não é isso? Isso. Então, você vai pegar um molde e vai marcar no papel decorado. decorado. Ou então, uma outra opção é você pegar um furador redondo e a gente vai pegar o papel branco que ele já vai servir como base. Fura. E aí, a gente usa ele como molde para cortar com a tesoura. A gente pega um pedacinho do papel. Dá um espaço. E aí, vai cortar com a tesoura fazendo o formato redondo. Essa tesoura só é um pouquinho mais chatinha de cortar porque ela é meio dura. Mas, afinal de contas, é porque ela tem também essa proposta do efeito, né? Exatamente. Ela tem o formato... Por isso é que ela não é... Não vai tão... fluida como a outra, né? Não vai tão rápida como a outra. Os moldes, então, vão ficar lá na fanpage? Eu vou deixar tudo na fanpage. Então, é só você entrar em contato aí com a Dani, ok? E aí, fica assim. Está um pouquinho menor porque esse molde aqui é um pouquinho maior do que o que eu estou disponibilizando. Eu, para facilitar a nossa vida, eu já trouxe tudo cortadinho, menos o molde. De diversos tamanhos e vários modelinhos. O que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar do papel decorado, o papel branco com o desenho ou o papel branco com o aplique. E aí, eu cortei um bigodinho, como é o tema dia dos pais. E aí, a gente vai colar. E uma basezinha redonda, igual o papel decorado, porque ele é dupla face, para a gente poder esconder a cola quente que vai usar. E a gente vai usar nos topperzinhos maiores essa colherzinha para mexer café e nos topperzinhos para docinho o palito de dente. Certo. que é mais delicado. Então, vamos lá. A gente vai pegar o papel branco, recortado já redondo, a cola branca. É por isso que hoje, né, você quer fazer uma festa e você tem toda uma possibilidade de você mesma construir, né, criar a festa. Sim, é ótimo. Você faz tudo do jeito que você quiser. Com os tons, com as cores, com os motivos, né? qualquer coisa. Eu trouxe essa gravatinha já recortada e aí eu vou colar ela aqui no topperzinho. E aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar o mexedor de café, vai pegar a cola quente e vai botar aqui atrás para prender para prender se a cola funcionar. Está saindo. Está saindo. Como a gente já colou, tem que observar onde que está o desenho. Então, está aqui. A gente põe aqui, cola, vire e ajeita para ficar retinho. Espera secar um pouquinho. Coloca a cola por cima do mexedor e vamos escondê-lo para dar um acabamento. Porque a cola aparecendo fica muito feio. É. E a gente pega um papel redondinho que eu usei esse outro furador menor para poder esconder aqui. E aí está pronto o nosso topper de cupcake. Já pensou? Super legal. E aí eu trouxe para ensinar como é que faz porque o palito é um pouquinho mais chato de colado porque não tem essa base que o mexedor de café está em. Mas a proposta é a mesma. E fica até parecendo que está em alto relevo assim, né? Atrás. Fica bem bonitinho. A gente vai pegar o papel branco de novo colar e aí uma opção que a gente tem é usar a fita banana que é essa fita dupla face com espuma no meio para dar relevo e deixar o nosso enfeitinho alto. Eu trouxe o bigodinho aqui vou virar ele ao contrário foi impresso esse bigode. Eu vou só tirar aqui para o Ferreira mostrar o take. A gente não precisa de muito porque é pequenininho e aí pega e coloca aí um pedacinho aqui e um pedacinho do outro lado. Ah, mas eu não sei onde é que vende essa fita banana que o nome dela também é conhecida como fita banana. Não tem problema eu gosto muito de usar EVA que é aquela folha grandona e você pega e coloca a fita dupla face ou cola e cola e aí vamos colar aqui ele está em relevo e aí o processo é o mesmo a cola quente e aí o palito de dente só que a gente vai botar só na pontinha que é a parte mais chatinha o bigode acabou de cair eu vou botar um pouquinho de cola na fita porque ela está meio ruim tampa aqui então a gente pega aqui a fita e cola com cola branca e cola aqui no meio e está pronto o nosso topperzinho de docinho em relevo Dani você disse para a amiga de casa os materiais necessários para o topper está aí no vídeo você vai precisar do papel decorado de 180 gramas pelo menos um papel branco também de 180 gramas uma impressão no papel de 180 gramas ou no papel preto esse bigodinho poderia ter sido cortado no papel preto de 180 gramas ou uma cartolina um mexedor de café o palito de dente cola branca e cola quente e tem como opcional a fita banana para dar relevo nos enfeites pois é está vendo só querida você quando vem é sensacional você é muito 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 amada obrigada está sempre aqui com a gente obrigada a você eu que agradeço volte sempre com novidades com ideias pode trazer como é que está no ateliê você está investindo em aulas como é que está por enquanto não eu estou só fazendo encomendas por enquanto porque eu estou terminando a pós-graduação então tenho que me dedicar também um pouquinho a pós isso está aí o topper da nossa artesã Dani e os contatos você acompanhou durante aqui a elaboração e a confecção do topper para você que está com a gente e está fazendo aniversário felicidade no vídeo o seu presente é o salmo 30 o versículo 11 mudaste o meu pranto a minha dor em dança só ele pode fazer isso e ele faz a minha veste de lamento em outro tipo de veste veste de alegria é deixa Deus ser Deus deixa ele fazer essa mudança que só ele pode fazer a gente encerra assim esse bloco volta já depois do intervalo voltando com o espaço feminino Dani vamos lá para a nossa sala porque é o seguinte a gente vai continuar aqui tem um pouquinho de tempo no nosso bloco a gente vai continuar aqui com a Lea Serpa e com a Paula Emerick a ideia é a gente da continuidade aqui a esse pensar sobre essa nossa correção os pais que amam eles corrigem pelo que vimos até agora meninas o amor pode então estar muito bem entrosado com a correção não é isso Paula? eu acho que ele é fundamental acho que é a base acho não tenho certeza que ele é a base de tudo para a gente para o filho para a gente até se retratar na hora que a gente erra porque a gente erra e a nossa capacidade de pedir perdão ela é muito importante também e se a correção precisa de ser ampliada ser entendida como ela realmente pode ser para ser instrutiva edificadora acolhedora para ser uma uma instrução que inspira o amor pode pegar tudo que está defeituoso na instrução e transformar essa instrução em perfeita instrução com certeza teve uma época na minha vida que eu entendi que eu tinha que pedir a sabedoria de Deus na educação dos meus filhos e aí isso me remete em Juízes 13 quando Manoar vai conversar com o anjo do Senhor sobre o filho Sansão que iria nascer e aí ele diz nos instrua a forma como devemos criar o menino e eu acho que tem que ser assim tem que colocar Deus nesse negócio porque quando Deus entra é exatamente esse amor que vem de Deus porque ele não tem amor ele é o próprio amor que faz com que a correção que é preciso que ela seja perfeita aconteça peça sempre ajuda ao Senhor tem painel de oportunidades dá uma olhada A Câmara Municipal de Nilópolis no Rio de Janeiro abre o concurso público para 91 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental médio técnico e superior as inscrições devem ser feitas até o dia 8 de agosto pelo site www.inesapconcursos.com.br a taxa é de 55 reais para o nível fundamental 65 para o nível médio técnico e 95 para o nível superior estamos dizendo aqui o seguinte que você pensa você que está em casa que só você foi alvo de bênçãos do amor do Pai essa foi essa foi esse foi o nosso desejo essa foi o nosso nosso grande desejo aqui nossa expectativa grande expectativa mas nós estamos saindo também daqui muito abençoadas muito abençoadas é o que eu falei para ela Deus já tinha estado nesse dia eu já tinha decidido que seríamos nós que seria esse dia que seria esse tema e eu sou muito grata porque diante do Senhor não tem acaso né eu saio eu saí abençoada espero que tenha sido assim com a vida de todas as nossas amigas com certeza ó tê-las aqui é uma grande bênção viu Léa muito bom mesmo eu que agradeço agradeço né ter aprendido ali fazer um tope nossa eu gosto dessas coisas também e agradeço a presença da Paula né a gente se rever de alguma forma e te rever também Márcia é sempre muito bom então assim quando vocês puderem a agenda permitir aqui é lugar de crescimento venham sempre amém e quando tiverem ideias de pauta manda pra gente porque a gente tem que pensar juntas aqui porque aqui no espaço feminino não é só uma cabecinha não todo mundo pensa juntos Dani você é uma querida obrigada por estar aqui com a gente obrigada mais uma vez pelo convite adorei adoro sempre estar aqui você é muito querida ó você que tá em casa é o seguinte tudo que foi colocado aqui na realidade não somos perfeitas né a gente tá o tempo todo crescendo hoje por exemplo aqui eu aprendi muito e assim é o tempo todo é tudo muito de troca né é uma coisa de troca mesmo é daquele pão que a gente tem se alimentado que a gente parte come também porque é bom isso fica legítimo né isso bom demais ter a companhia de vocês beijo no coração paz oi oi o o o o Incheção de linguiça.